Meu Deus galera, tem um carma aqui! Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego E galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, eu estou trazendo pela primeira vez aqui no canal Kaiju Universe E como vocês podem ver, aqui estou de Gojira E eu estou aqui com uma gangue de Gojira atrás de mim Aqui o Renan, e aí Renan? E aí? Estou aqui com o Velec, só que o Velec felizmente não está na calma Estamos aqui com o Dog, e aí Dog? E aí? Estamos aqui com o Lebum, e aí Lebum? E aí? Estamos aqui com o Pietro, e aí Pedro? O Pedro está mutado De novo Bom galera, estamos aqui em um jogo totalmente diferente aqui Que é sobre Kaijus Temos o botão número 1, que é o de ataque A gente dá uma mordida muito da hora Temos o número 2, que é a cauda Dá uma super, né? Super barrabada aí Temos o pisão também, que é o número 3 Que é um... É parece que é um negócio novo, né? Que foi acrescentado porque teve remodel, né? Que parece, com Gojira Temos o botão 4 aqui, que é tipo um... Super barco atômico aí E a gente ganha XP basicamente no fim da cidade aqui Ou a gente pode vir também, que eu recomendo vocês a... Descer uma porrada nos amiguinhos aqui, ó Ganha muito mais XP E aí galera, bora fazer uma baguncinha? Bora, bora, bora Pô, eu tô aqui na ilha de... Qual tá o nome dele aqui mesmo? Prometéia, né? Prometéia Prometéia Cidade Prometéia Temos, é... Basicamente várias ilhas Olha o pessoal gritando aí Ah, ele não mostrou o rugido, né? Vamo lá, o primeiro é o R Que é o rugido do Patan, ó Chama o primeiro Temos o T também Que é o grito aterrorizante Galera, chegando aqui em Tóquio Tá cheio de Kaijus aqui Ai meu Deus, não preciso subir, galera Calma Ah, apertando o CTRL aqui, ó A gente tem um sistema diferente Que eu acho mais fácil pra controlar o nosso Kaijus Já que não subiu o prédio aí Vamo, é agora Agora aqui nos Kaijus Bora, bora quebrar o... Vamo todo mundo soltar o raio naquele dragão Vai, vai, vai Solta, solta Vem aquele sila, né? Vai, meu dragão Vamo atacar dele Vai, vai Vai, vai Vai, vai Quebra ele Quebra ele Pega, pega Mano, mano Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito forte Nossa, eu vou morrer Meu Deus do céu Ai, ai Mano, meu Deus do céu Mano, meu Deus do céu Nossa, mano Vai, vai Taca, taca, taca 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 Eu cheguei Tá com medo, tá com medo. Tá com medo, tá com medo. E não morreu, morreu, morreu. Vou matar agora o... O Shin, bora matar o Shin. Tá, se o Shin é forte, meu Deus. Forte! 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 Raio, raio! Galerinha, vocês podem ver que tem nível aqui de XP. Eu tô nível 1, estou bem pra aqui. Tá com medo, tá com medo. O som do tá bem alto. Tá uma abaixadinha. Meu Deus do céu, ele ativou o super ataque dele. Atira nele. Cuidado. Tá quase morrendo. Morreu, morreu, morreu. GG, GG. Ele saiu do jogo. Quitou? Bora farmar XP, vai. Tá ponte, pega ele. Bora, bora, bora. Vem cá. Aquele golezinho nem sofre. Fiz a nele. Mano, esse... Nossa, ele ativou o... o Determon dele. Vai, me deu, rapada. Eu vou morrer, não. Mano, ele ativou a gente maior, velho. Ei, tô soltando vocês. É, mano, a gente é o float dele, velho. É, a versão nossa maior mesmo, verdade. Nice. É, a gente dominou aqui, velho. Agora vamos destruir o prédio aqui, galera, pra ganhar mais XP, pra gente upar e ficar muito mais forte. A cada... 5 levels, a gente vai ganhando um ponto de upgrade, né? Aham. E aí a gente pode upar entre mais força de ataque, ou mais saúde, ou mais regeneração ou energia. E nós temos mais um que é speed. Eu acabei upando dois pontos em regeneração, porque a energia também acaba muito rápido, conforme você vai atacando, vai descendo muito rápido aqui. Aí é sempre bom que você tá focando em pontos em energia. No caso, só uma regeneração. Eu acho que... Opa, tem um Kaijuá na frente. Ela vai ser meu. Vem cá. Cara, o mais certo é ficar atacando outro Kaijuá, que eu fiz uma XP. Ih, tem dois, tem dois. Caramba, é um do... Laranja, ele é laranja. É, impulsor. Vem cá. Ele é um mini... Ele é um mini termo. Ele é um impostor, ele é o único diferente de nós. Tá bravo. Desenha ele. Dá de porrada. Meu Deus. Vou matar ele. Peraí, eu não tô vendo a cor dele, velho. Matei isso. Morreu. Vou pegar isso aqui agora. Vem cá, vem pro pau. Vamos, vamos. Quebra ele, quebra ele. Oh, agora eu xing, xing. Ah não, eu dei um... Nossa senhora. Mano, esse... O Godzilla, ele é muito feio. Ai meu Deus, ai ai, vou morrer. Não, eu não. Socorro, socorro. Não, 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 ajuda ele. Ah não. Você tem que... Vou atacar os nossos não. Morre. Morra. Ah morri. Eu tô com o barco de anaranha. Eu tô com o barco de anaranha. É naranja. Eu tô com o barco de anaranha. Nossa, ele morreu. Caralho, é isso mesmo. Meu Deus. Tem que caixa me atacando. Tem que caixa me atacando. Caralho, que caralho estranha, velho. Ai, eu vou morrer, socorro. Meu Deus, caralho louco. Vou pra algo. Vou pra algo, é muito ataque. Ai, tem até um Godzilla Jr aqui. Não. O cara que tá voando, mata, mata. eu morri mano que aranha é essa velho parece uma lula aranha é um caíju fator me seguindo com o seu nome em tóquio eu tô rodeando aqui tóquio tá atrás de mim bora 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 nossa ele tá aqui em cima de mim não não socorro 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 galera vou morrer não a gente foi fraco morre embaixo d'água vai vamos pegar aquele tinho lá bora 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 nossa tá lagando muito meu deus céu não laga demais vamos matar ele que ele é o principal casador de lag nossa é o nosso principal alvo vamo 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 eita meu deus morgueira morgueira mata o moguera não uma geladeira nossa ele vai me matar eu falei geladeira por algum motivo geladeira mata o moguera ai o xinha atirou em mim ai 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 o júnior matou meu tio galera, tem um cama aqui corre todo mundo morreu todo mundo morreu eu to vivo socorro sim cidade você ta me caçando sim cidade hoje não pode fazer o que ela socorro nossa ele é muito eu to na ilha de mara ele foi embora, ele foi embora bom galera esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado deixem um like comentem se vocês gostaram do kaiju se tiver muito apoio muito like eu vou trazer novos episódios com outros tipos de kaijus pra vocês, muito obrigado a galerinha que participou aqui comigo, ao LeBum ao Renan, ao Dog e ao Pietro mano, teve também acho que o Black e mais gente que ajudou a participar então salve pra todo mundo e nós estamos juntos valeu, falou e fui tchau 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 tchau